Fala pessoal, estamos aqui direto da Hub Social Floripa para começar o segundo episódio do Pé-na-Areia Podcast, ao meu lado o meu amigo Tiago Minty e na nossa frente hoje o meu amigo de longa data, Guilherme Pereira, guitarrista profissional e representante do Rock Catarinense no Rock in Rio 2022. Valeu, isso aí, obrigado. Muito bem introduzido, eu acho que a gente hoje vai ter um assunto que o Itaú vai dominar muito mais que a questão de música, o Itaú também é músico, né? O Gui eles já tocam junto há algum tempo, então sem dúvida vai ser um papo bem interessante para a gente agregar e eu acho que o Pé-na-Areia é um pouco disso, né? Essa questão de falar um pouco de cada assunto e assuntos diversificados e uma galera diferente que a gente quer saber como é que é a vida, como é que chegou lá e eu acho que hoje vai ser um papo bem legal com o Gui. Legal, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, parceiros aí de longa data, vambora. É isso aí. O Gui, eu acho que a primeira parte, acho que é o mais bacana, já que a galera quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, eu acho que é exatamente de onde tu começou, como é que foi o teu início, onde tu começou com a música, como é que foi esse start aí? É, a minha família sempre foi ligada à música, né? Por parte de pai, família de pai, família de mãe, assim, sempre tiveram essa vertente de músicos, não músicos profissionais, mas meu pai já tocava violão, meu tio tocava violão, tocava gaita, parentes da minha mãe também e músicos próximos, assim, que eram muito amigos nossos, né? E eu tive um período dos meus oito anos de idade até os dez anos de idade que eu sofri um acidente no olho esquerdo, né? E eu me impossibilitou de poder ir pra aula, eu não podia ficar no sol, foi um negócio meio sério, assim, tal, mas naquele momento eu tinha que ocupar com alguma coisa, né? E eu sempre gostei de música, sempre gostei, a banda que mais me influenciou, por incrível que pareça, não tem muito guitarrista nela, é Super Trump, né? Que é um clássico rock progressivo dos anos 80 e 70, que é lindo, e aquilo me influenciou pra ter o start pra música, assim, né? De ter essa veia. E aí, cara, nesse período que eu tava com o olho machucado, eu não podia ir pra aula, a minha mãe falou que tinha um guitarrista na cidade, que era muito amigo dela, e o cara, porra, era uma referência federal, assim, de música, que é o Armandinho, guitarrista, dos anos 80, da banda da rua, Expresso Rural, e ele começou a dar aula de guitarra pra mim em casa, né? A gente passou um período desse meu acidente e eu tendo aula dentro de casa. E aquilo ali, a partir dos meus 10 pra 11 anos de idade, né, se tornou, assim, o meu foco, vamos dizer, porque eu não podia ir pra aula, não podia ir, e a guitarra acabou sendo minha válvula, né? Eu comecei com bateria, tá? Antes de guitarra. Ah, isso que eu ia te perguntar, se começou com guitarra direto? Não. Às vezes as pessoas começam, normalmente, quando é de corda, violão, né? Isso, normalmente violão, pela facilidade, não machucar os dedos e tal, mas, como o meu primo já tocava guitarra, ele tinha, ele tem dois anos a mais do que eu, eu comprei uma bateria pra gente fazer aquela coisinha de casa, sabe? Mas eu não tinha ainda tido esse start do machucado no olho, desse negócio todo. Você teve que largar até a escola. Larguei a escola, larguei tudo. Então eu tive que ficar em casa, assim, um período bem, foram seis cirurgias no olho no período de um ano, foi uma coisa bem séria. Bem séria. Isso. E acabou que eu via ele tocando guitarra nessas brincadeiras de casa, eu na bateria e ele na guitarra, e eu olhava aquela guitarra ali, eu ficava assim, cara, fissurado, né? Adrenado por aquele instrumento, falando, cara, é aquilo lá que eu quero e tal, larguei a bateria, falei pra mãe e falei, ó, não quero mais isso, eu quero guitarra. E aí, a partir dali, eu tive esse acidente no olho, esse professor começou em casa a dar aula pra mim e a guitarra começou a se tornar, assim, a minha fixação dentro de casa, né? Porque eu, e também eu tive a facilidade, né? O instrumento, não foi só ali, não, em seis meses eu já tava tocando, assim, sabe? Um Pink Floyd, um de porco, os barões, né? O barão vermelho já tava no sangue, assim, alguma coisa vinha, né? E o barão também, sendo influenciado, né? Eu ia no, a minha mãe me pedia, ah, o que que tu quer de presente de aniversário, né? Eu lembro que com seis anos de idade eu pedi um disco do barão vermelho pra ela, com seis anos, eu quero o barão, eu quero um disco do barão. Não, mas, ah, vou te dar um Pink Floyd, não, eu quero um disco do barão. Cara, que legal. A música sempre teve essa veia comigo desde o início. Foi, na verdade, essa banda foi uma trilha sonora pra você, né? Foi, desde sempre. Desde sempre. O barão sempre entrou assim pra mim. E tu é daqui, tu é daqui de Floripa? Sou manézinho. Manézinho, desde... Nascido em 1978 na Carlos Correia. Caraca. Coisa linda. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, quando, hoje em dia, tu toca guitarra, né? Sim. Tá. E tu toca só guitarra ou tu, ou, ou, já manja, tu manja um pouco de bateria, né, que tu tocou? Sim, é, eu tenho essa, inclusive com o Jason Coelho, que a gente fez o workshop recentemente, e eu sempre, ele sempre me fala, pô, não, mas tu tem uns toques de gravação de batera que é diferente. Eu falei, é, mas é, porque também eu toquei. Sim. Mas eu tenho um olhar peculiar diferenciado pra bateria também por causa disso. Por causa disso, né? Mas toco violão, toco contrabaixo, já gravei contrabaixo. Não sou músico desses instrumentos. Sim. Mas eu, se precisar gravar alguma coisa, eu vou... Fazer uma, uma, uma nova melodia. Ô, Gui, e depois que tu começou, tu ficou ali dos 8 aos 10, mais ou menos, que foi o tempo do período do olho, tu voltou pra escola, tudo normal. Sim. Quando é que tu começou a, a se empolgar um pouco mais com a música e tal, como é que foi essa trajetória até aí? Então, esse começo foi bem interessante porque, em 91, eu tava com... Eu tava pra fazer 12 anos de idade, né? E eu já tava tocando guitarra em casa, naquele negócio de bandinha de garagem e tal. E eu fui fazer um som na praia com o meu tio, na praia da Joaquina, em 91, final de 91. É... Aquela roda de violão, assim, sabe? Sim. E eu tocando barão, tocando não sei o quê, um Lolo Santos. E eu tinha do 11 pra 12 anos. Sim, bem novos ali. Aquela coisa de fim de tarde da Joaquina no domingo, né? Com a edição e tal. E eu tava com o meu pai e a minha madrasta. E aí a gente tava tocando violão e chegou um cara. Um cara cabeludo, assim, de macacão, carioca. E... Ah, não sei o quê. Todo mundo falou com ele, tiraram foto e não sei o quê e tal. Era um artista, né? Era o... O Ricardo Graçamelo, filho de Marília Pela, sobrinho do Guto Graçamelo, um dos maiores produtores musicais aí do Brasil, da Globo, enfim, né? E ele veio pra Floripa. Ele era muito parceiro do Cazuza nos anos 80, em gravações e eram amigos pessoais. E ele também gravou filmes como Garota Dourada, Menino do Rio, filmes gravados no final dos anos 70, eu acho, começo dos anos 80, em Florianópolis. Assim, um negócio bem barrista e muito legal, né? E ele tava, assim, no auge, né? Ele tinha gravado com Balão Mágico. O cara tinha carreira solo dele, assim, né? Bem consolidada também. E veio pra Floripa pra tocar em alguns shows. E ele foi nessa praia e a gente tava tocando ali. Ele me viu tocando e falou com meu tio, assim, meu tio é o Ricardinho Machado, colunista, né? Aqui da cidade. E eles estavam conversando e ele falou, cara, quem que é esse menino aí? Ah, eu quero. Pô, vou chamar ele pra tocar comigo hoje à noite, ver se ele quer. E ele conversou comigo e meu pai, assim, não, eu te levo, vamos. E, cara, acabou que na noite, naquela mesma noite, eu subi, toquei seis barões, seis barão vermelho, com ele. E eu me tornei uma atração pro show. Doze anos você era o... Hoje em dia a gente vê um pouquinho disso no sertanejo. Normalmente surge uma criança que deles dão uma oportunidade de tocar, mas acho que é uma coisa similar, né? É similar, é, sim, exatamente. E foi uma experiência fantástica, porque a partir desse dia ele me chamou pra um próximo e aquilo ali se tornou já uma prática direta no show dele. Eu tá... E acabou que dali pra frente ele me chamava pra todos os shows. Eu passei dois anos praticamente tocando com o Ricardinho Graçamelo em Santa Catarina. Eu até comentei com vocês anteriormente, eu não tinha nem identidade, cara. Eu tinha que ir com meu pai ou com a minha mãe, com um termo de autorização da minha mãe e um termo do meu pai de autorização, pra eu poder subir no palco. Naquela época a polícia batia direto. E tu já ganhava cachê nessa época? Ganhou, não? Ganhava, cara. Ganhou, que legal. Ganhei, ganhei um cachêzinho. Cachêzinho já pra dar uma animada. É, normalmente no início a gente toca de graça, com qualquer coisa que a gente faz, né? Trabalha de graça, pega experiência, aquela coisa toda, né? Eu tive esses momentos, mas ali realmente... Cara, só o retorno que eu tive, assim, de experiência... Era ele, era o Portuga no baixo, um baixista que já faleceu. Cara, referência aqui no sul do Brasil. É André, o André Canhoto, uma batéria de Lages. Cara, a banda era muito legal, assim, pra mim foi, sem dúvida, foi um passo gigantesco, assim, pro início, né? E quando que você viu que sua vida tava indo nessa direção, nessa direção da música? Na realidade, nessa época, já tava, né? Já tava. Já tava, porque a guitarra tava muito forte, assim, comigo, né? A presença de tocar todo dia, de estudar. Cara, eu matava aula depois que eu voltei a estudar. Eu matava aula pra ficar nas lojas de instrumentos musicais aqui da cidade, tocando nas Fender que chegavam, nas Bunnies, nas Gibson, porque nos anos 80 não tinha essas guitarras nas lojas, não tinha nem loja. A primeira loja de instrumentos boas que apareceu, eu falei, não, a pessoa é a mensageira musical, e ali chegava a Fender, e a gente, oh, Fender, nossa, nunca vi. Tinha, naquela época, era a Janine, Tonant, Jennifer. Na época, eram cinco programas de televisão que tinham, internet não existia, era só coisa de livro, né? Isso, eram as revistas, né? A gente ia nas bancas e comprava as revistas. As de tabalatura, né? Que eram as letras com as notas. E a dos instrumentos, e a gente só via esses instrumentos em revistas, né? Os músicos daqui não tinham essas guitarras, poucos tinham. Então, a gente, eu matava aula pra ir pra escola, pra loja de instrumentos musicais, né? Já tinha DVD nessa época, não? Não, não, era fita, não. DVD, ele veio aparecer final dos anos 90. Não, eu digo, é, fita, mas, digo, já tinha fitas ensinantes. Eram as fitas VHS. Entendi. Aí sim, os shows... Na época do Tauano, isso não é minha época, mas eu acho interessante. É, eu acho que eu comecei a tocar antes de vocês nascerem, tá? Vamos pensar aí. Eu tenho uma história muito engraçada que... Meu pai esperava passar esses shows na TV, Pink Floyd, YouTube e tudo mais. E uma vez ele pegou uma fita e gravou na fita, né? E aí, porra, aquele último show do Pink Floyd e tal, gravado numa fita. Duas fitas até. E aí o meu tio namorava minha tia e ia sempre aos finais de semana, na casa dos meus pais, dormia lá, porque era de outra cidade e tal. E num desses finais de semana, ele pegou as duas fitas do meu pai e gravou dois filmes do Van Damme em cima da fita dele. Caraca, acabou com o show. Acabou com aquela coisa histórica. Mas tinha um esquema assim, a fita mesmo que a gente queria, quando gostava de uma música na rádio, a gente ia ali e gravava. Gravava. Mas daí ficavam aquelas vinhetas da rádio no meio. Era uma maravilha. Não conseguia usar pra nada. Queria ouvir a música inteira, não conseguia. Era sempre essa desgraça. Então hoje, sem dúvida, o YouTube salva muito até pela questão de aprendizagem. A curva de aprendizado diminuiu bastante, facilitou demais. Então antes, pro cara aprender, ele realmente tinha que estar muito dedicado. Era escola de música, não tinha outra referência pra gente fazer. As videoaulas que vieram a surgir depois disso, começou com o Faísca, que é um guitarrista excepcional. Começou com ele, ele foi o grande marco do Brasil nesse negócio de guitarra. Então começou com ele, depois Eduard Anui, Kiko Loureiro, foram vindo. Mas era a fita cassete, ou a escola de música. As referências eram uma... E tu montou a tua primeira banda, tirando essa que tu foi um convidado, mas a tua primeira banda montada mesmo foi com que idade? Sim, a primeira banda foi o On The Road. On The Road? Ah, legal, gostei do nome. Virado no The Doors? Tem de bairro, assim? A gente foi buscar em funcionário, não sei o quê. Ah, nome em inglês e não sei o quê. Era Google, né? Era dicionário. E aí fomos juntando, falamos, ah, vamos on The Road. Com que idade isso, Gui? Isso era do 12 para 13 ali. Ah, é, já era na mesma época. Em paralelo com o Ricardo Graçamelo tocando com ele, eu tinha essa banda... Galera da mesma idade ou não? Galera todos da mesma idade. 12, 13 anos. Estou aprendendo junto. Estava comendo terra nesse período aí, mais ou menos. 12, 13 anos. Não sabia tocar nem cuica ainda. Não sei ainda, né? Hoje com 25, não sei ainda. O cara está quase... Não, está maluco. E deixa eu te perguntar, o primeiro show gigantesco, onde é que foi? Como foi? Os primeiros shows maiores, assim, vai acontecer na terceira banda que eu montei, né? Ricardo Graçamelo, o On The Road, em paralelo, que era uma banda de garagem, assim, a gente fazia shows na universidade, na concha acústica da URSS, no rock no bosque que tinha, que era um evento bem legal. Então, Berro Dago, um bar muito tradicional, aqui dos anos 90, no começo. E aí eu fui chamado para um teste numa banda que se chamava Capa The Band. Ela tinha um nome um pouquinho mais pesado que esse, mas vocês vão entender o porquê que era mais pesado, porque era uma banda corvida do Camisa de Vênus. Sim. E eles me chamaram para o Capa, quem me chamou foi Everaldo. Esse foi um cara, assim, que me marcou muito esse meu início musical, né? É um grande amigo meu até hoje, nós somos irmãos até hoje, desde aquela época. Mas eu tinha 14 anos e ele tinha 19, 20, 22, eles tinham uma cidade além da minha. E me chamaram para o Capa. E o Capa, ele tinha uma proposta diferenciada, que era um repertório que não era aquela minha vibe, que era de Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Van Halen, Whitesnake, que eram as minhas influências da guitarra, né? Gary Moore. E vinha com uma onda mais nacional, de uma onda diferente ainda, que era Raul, Camisa de Vênus, alguma coisa de New Young. Era uma linha diferente, assim, que me trouxe para um outro parâmetro de música, né? E o Capa tinha uma proposta de fazer músicas próprias. Eles tinham essa vibe de própria. Até então eu não tinha essa vertente, né? De trabalhar a música própria, compor. E até porque eu era novo e inexperiente total ainda, né? E eu fui fazer o teste, assim, e o Everaldo, eles não tinham guitarrista solo na banda na época, um guitarrista base. Eu lembro que ele me fala, até hoje eles falam sobre isso quando a gente conversa, de que quando ele, assim, ah, eu quero ver, solo aí, improvisa. E aí eu falei, tá, toca aí uma música que eu vou improvisar. Aí eu fiquei, tô, cara, um bete morreu, que até hoje a gente já gravou essa música com o Marcelo Nova, inclusive. E ele, eu entrei e fiquei um minuto solando, cara, sabe? Eu já tinha... Já tinha a base pra isso. Já tinha a base, né, cara? Já vinha e daí ele ficava assim, pô, cara, eu queria uma criança desse tamanho. Tá dentro, não sei o quê e tal. E a partir dali a gente focou em gravações, né? O Everaldo compôs 10 letras, eu harmonizei as 10 letras, isso com 14 anos. E no ano seguinte, em 94, em agosto de 94, nós fomos pra São Paulo gravar esse CD. Passamos um mês na gravadora. Você com 15 anos, né? Eu com 15 anos. Com uma gravadora em São Paulo, a gente gravou na Indianópolis, ali uma avenida muito conhecida. E no estúdio do Luiz De Boni, que era o tecladista do Terço, e Atila Ardanui, que era o produtor, os dois produtores desse CD que foram contratados, né? Usei todo o sistema do Edu Ardanui contratado, alugado, pra um mês, pra gente fazer as gravações. Cara, foi uma experiência fantástica, sim. Participação de duas músicas do Marcelo Nova. O Marcelo Nova é muito amigo do Everaldo, desse vocalista da banda da época. Eles eram amigos já desde aquela época. E ele participou, cedeu duas músicas. Ele cedeu hoje do Camisa de Vênus e Bete morreu pra gente gravar. As duas foram gravadas. A gente participou de aberturas de shows, né? Aí vem a tua pergunta em relação a shows maiores. O Capa, nesse momento que a gente tava gravando e o Marcelo Nova participando com a gente, o Marcelo deu umas aberturas pra gente e abriu alguns shows do Camisa de Vênus. A gente abriu dois shows deles. Na época, a gente tocou num bar em Curitiba, que não existe mais, mas foi uma das maiores referências que existiam em Curitiba e em São Paulo. Chamava a Ero Anta. Cara, era o bar mais rock do Brasil. Assim, da época. Hoje, eu não sei nem relevar qual que seria a importância de um bar hoje em relação àquele daquela época, né? Dos anos 90 e dos anos 80. A Ero Anta era uma referência. A gente abriu dois shows do Camisa muito legais, assim. Na New Time, acho que a gente também abriu um show deles. E, pô, foi a primeira experiência, assim. Pô, Camisa de Vênus, naquela época, tinha Luiz Carline. Sim. O Beto Lee tava de aprendizado nos shows acompanhando o Carline. Beto Lee, filho da Rita Lee. Filho da Rita Lee. Ele tem a minha idade, né? A gente tem idade parecida. Eu lembro que eles me apresentaram ele, assim. Falei, ah, esse aí também tá aprendendo. Não sei o quê. Olha só. Veio aqui e tal. Hoje ele tá tocando no Titãs, né? Hoje ele toca no Titãs. Acompanha o Rita Lee durante muito tempo. Já tocou com outros também, né? Tem um programa de TV muito legal. Tu tens, é... Bom, eu já toquei como DJ, né? Não sou DJ profissional. Toco por brincadeira. A gente sempre produziu festa. Eu, meu irmão. Então, a gente tem uma experiência legal com essa questão de contratação e tal. Uma vez lá no P12 até a gente tocou. E foi muito legal porque eu me lembro direitinho da sensação. A primeira vez que a gente tocou pra um público grande. A gente tocou, sei lá, pra oito mil pessoas. Tava lotado e tal. E a gente foi tocar. E eu me lembro direitinho da sensação de arrepiar o corpo inteiro quando a galera gritava. Quando tu sentiu isso, deve ter sentido com certeza milhões de vezes já. Porque a gente tem essa energia quando pisa no palco e sente aquela galera com a mesma energia, né? Quero saber, quando foi a primeira vez que tu sentiu isso e tu falou assim, puta, é isso. É isso. Que deve ter, né? Mas deve ter um show especial que tu se lembra. Putz, esse foi o... Até a última publicação em Minas Gerais, eu acho que você sentiu a mesma coisa também, né? Cara, sempre sente. Hoje eu sinto gratidão por estar ali, né? Eu não tenho mais o nervosismo há muito tempo. Bem difícil, assim, eu ter essa... Isso é que nem o primeiro beijo. O primeiro... É. Fica nervoso, arrepia, depois vai acostumando, né? Vai acostumando. Mas não que não seja bom, né? Não que não seja bom. Mas quando te lembra, a primeira vez que tu falou assim, caralho... Lembro, sim. Eu até falo duas experiências, na realidade. A primeira foi a primeira vez que eu realmente subi num palco. Sim. Nesse bar que se chamava Berro d'Água. Esse meu professor, nesse período que eu estava aprendendo ainda a tocar guitarra, né? Lá dos 11, entre 10 e 11, 12 anos, ali no Comenda, né? 11 anos, vamos colocar. Ele tocava no Berro d'Água, com uma banda chamada aqui de Zonzo. E a gente ensaiou tocar Cocaine, do Eric Clapton, que era uma música das mais fáceis que eu poderia aprender naquele momento, né? Duas notas, três na caída, não tem muita coisa, um solo simples, num tom fácil. E aí ele me ensinou essa música pra que eu pudesse dar uma canja e subir num palco pela primeira vez. Sim. Esse dia, inclusive eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no olho. Fazia, sei lá, duas ou três semanas e a gente não deixou de ir no show pra eu poder subir no palco. E aí foi minha família, foi um monte de amigo, parente, não sei o quê. E me chamaram, né? Gente, eu tremia todos os músculos do corpo. Ah, tudo. Boca, olho, eu não tinha mais um local sem tremer, assim, de nervosismo e ansiedade, né? E aí eu subi, assim, eu não lembro muito da sensação no palco, né? Porque eu era cara de cabeça baixa. Eu era cabeludão naquela época. Não, mas a gente apaga mesmo, é uma coisa... Eu acho que a adrenalina e o nervosismo, né? Você não olha nem pra frente direito. Não, eu olhei pra baixo, né? Fechei assim, toquei a música, desci do palco e tal. Cara, eu lembro claramente, assim, do nervosismo, da ansiedade. De ter subido, né? E aquilo ali, a partir daquilo ali, eu descobri que realmente a minha vida seria a música, né? Sim. Acho que essa foi a mudança, assim, né? E outras vezes, e a segunda vez, eu acho que foi realmente, assim, quando eu comecei a tocar com o Ricardo Graçamelo. Sim. Eu vi que o pessoal dava uma atenção diferenciada, sabe? Não era esse negócio só do músico inexperiente e da criança, não. Era o... Pô, cara, tem alguma coisa aí, né? Sim. E, realmente, ali foi onde eu senti, assim, mais e decidi, né? Falei, não, isso aqui vai ser a minha vida, né? Sim. E deixa eu te perguntar, aí tu já tava, putz, já tava tocando com banda e tal. Em que momento que tu... Porque tu é formado em alguma outra coisa? Administração. Administração. Chegou, então, a fazer faculdade. Formou? Não, chegou a trabalhar com administração ou trabalhou um pouco? Trabalho até hoje. É hoje? Caraca, não sabia. E eu quero saber, assim, em que momento que tu percebeu que, putz, já tá dando uma grana legal, tipo, como é que tu conseguiu monetizar em algum momento e falar assim, putz, tá legal já? Eu lembro de quando tu conheci do Gui aí, há uns oito anos atrás ali, na época ele já falava assim pra mim, eu vivo da música. Oito anos atrás. Oito anos atrás. Mas você vive da música há muito tempo, né? É, o viver da música, né, ele começou dos 17 pros 18 anos. Foi o momento que, quando eu saí daquele ambiente familiar, né, onde eu tinha ainda ajuda de mãe e morava com a minha avó, padrasto, pai também, são separados meus pais, né, mas naquele momento eu morava com a minha mãe. E o momento que mudou, assim, foi quando eu resolvi entrar em banda baile, que daí é um negócio mais profissional do que musical. Cara, são cachês bons. Dentro da possibilidade, tocar no bar, por exemplo. Isso, era um período em que os shows baile, as bandas baile tinham um nome muito forte, tocava muito, dava dinheiro realmente. Sim, era no Paraná, no Paraná que tinha bastante bandas de baile, né? Tinha muita banda, Portal da Cor, Metrópole. Eu lembro da Metrópole, a Metrópole tinha até um... Várias bandas, né? Tinha várias que sumiam. Que sumiam, né? Aqui a gente tinha Cartão Postal, Torre de Babel, a banda que eu entrei nesse momento com 17 anos, ali, que foi onde eu assumi realmente a linha, o lado profissional monetário da música, né? Em relação à minha vida e o meu sustento fora de casa, né? Então, a gente... Eu morei em república de banda, né? Aquele negócio tipo universidade. Sim, existia da mesma forma como universitário tem. Sim. A gente tinha essa república... Muita droga, bebida, isso é importante. Ah, o negócio pega, né? O negócio pega. Não, e antigamente era muito... Essas bandas tinham bastante por causa da política também, né? Também. Também, né? Porque existia muito aquelas... Uma forma de... Lembra? Showmício que tinha? Sim, também. É, de coisa... Eu toquei muito showmício. É. Muito, cara. O candidato que tinha mais dinheiro... Entendi. Pega um palco, leva uma banda pra... Pra trazer, faz o comício junto, daí ele diz que é por causa da... E dá... É, daí ele... Showmício, né? Que doideira. Foi proibido, tem mais ou menos uns 12, 14 anos, né? É, mas ainda a gente encontra, né? O Caetano Veloso, essa galera que vai nos comícios ainda, fala um pouquinho. Eles falam, né? Falam, mas não canta, né? Isso, isso. É, mas eu acho bonito. Exatamente. Ô, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta que é importante, eu acho. Porque assim, a galera que vai assistir a gente, que tá assistindo a gente, eu acho que a principal dúvida, pra quem quer trabalhar com música, como qualquer outra arte, e eu sou da arte também, eu sou fotógrafo, então a dúvida principal de todo mundo é como ganhar dinheiro, obviamente, viver da música. Como é que foi pra ti? E onde tu vê as possibilidades que dá pra ganhar dinheiro, porque às vezes não é uma coisa que tu trabalha, por exemplo, só. Produção, tu não faz produção, mas é uma área que dá dinheiro, ou que tu vê que tem um futuro promissor, alguma coisa assim. Queria saber, tu que já é um cara experiente, o que que tu indica como uma rota legal pra pessoa poder monetizar essa área, que é difícil de monetizar no geral, né? Então, vou falar contando a minha experiência, eu acho que é uma forma mais prática, né? Melhor. Nesse momento que eu falei dos 17, dos 17 aos 25, mais ou menos, não mais, dos 17 aos 30, vamos contar. Foi o período em que eu toquei esse baile, foi um período de experiência, né? Contou como experiência também pra saber o que que eu poderia fazer no futuro em relação à música, né? Porque eu não tava contente com esse tipo de trabalho, né? Porque, assim, uma coisa é você viver da música, da música, né? Daquela música que você gosta, compondo, seja tocando um estilo musical que você goste. Outra é aquela na qual você tá tocando por dinheiro e deu, né? Tinha que tocar tudo. Lá eu tava tocando por dinheiro pra sobreviver. Até catinguelei, tinha que tocar. Isso, não, tocava de tudo. Eu peguei todas as... Eu abri shows do Mamonas Assassinas, pra vocês terem ideia. Dois shows, na New Time e na X. Que animal, X é onde é o Music Park. Onde é o Music Park hoje. Exatamente. E aí, assim, o que que acontece? Esse período, assim, eu não contabilizo muito porque foi um período de adolescência, era curtição, não era casado, não tinha foco... Você tá casado há quanto tempo? Eu tô casado, eu tô no segundo casamento. Estou casado há 17 anos, a gente vai completar agora há 17 anos. Baita ideia. Isso. Nada como casar. A gente quer se casar. Eu tô vendo gente que quer casar, eu não quero falar nada. Contrato vitalício. Cara, pra mim, as pessoas deviam casar... Esse aqui não pode nem falar. Esse aqui, ó. As pessoas deveriam casar pra mim a partir dos 50 anos. A mãe dele tem uma santa congelada dentro do freezer da casa. Essa é a história. História. Pra tirar ele de casa, pra ele casar. Pra ele e pro irmão casar, porque... Assinei hoje o contrato, mas 5 anos eu assinei com o live. Porque a família tá achando que eles são gays. É verdade, ela falou. A mãe dele falou isso. Aí tem um santo pra cada dentro da geladeira deles, congelado. O importante é amar, cara. O importante é amar. Não vi se não vem o caso, cara. Tá desviando o foco do assunto, cara. É. Tem um monte de pessoas casadas. E eu quero saber, um cara que tem um perfil... Tiago Mito. Bito. Perfil rockstar, mas essa é a minha próxima pergunta. Sim, mas... Porque assim, tu ficou... Pô, tu trabalha... É que nem DJ. Eu boto na mesma linha. Não é a mesma coisa, mas eu boto na mesma linha. Sim. As mulheres em si, putz, às vezes ficam esperando o cara terminar o show. Tem toda aquela tietagem atrás. Maria Banda. Exatamente. Maria Palheta. Maria Palheta. Eu quero saber se teve algum período do concerto solteiro. Sim, tio. Porque 17 anos, putz... Sim, sim. O meu primeiro casamento eu casei com 24. 24. Sim, teve um período ali tocando. Aí tu ficou quanto tempo? Foram... Acho que 24 a... Ai, gente. Vocês moram se... Uns 30 anos, mais ou menos. Não, não, não. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi acho que 3 anos de casar. 3 anos. 24 até uns 27. Daí tu ficou quanto tempo solteiro nesse período? Já casei na sequência. Não perdi tempo. Eu não entendi nada que aconteceu aqui. Porque essa faixa que tu deveria... Aproveitar. Essa linha aqui que tu deveria aproveitar toda a putaria que Deus inventou. Falou, não, vou casar de novo. Foda-se. Eu tô aqui. E ela te acompanha, né? Ela te acompanha muito também. Já me acompanhou muito hoje. Hoje não, mas bem pouco. Ninguém aguenta, né, cara? É, não. É difícil. É complicado. Toca muito, né? Faz muitos shows, então acaba... Tu tá fazendo hoje em dia quantos shows, mais ou menos, por mês? Tu consegue fazer... Então, pra complementar um pouquinho já aquela parte ali sobre a parte... Monetizar, tá? Desculpa. Eu não deixei tu terminando. Eu já completo com isso daí, né? Porque, assim, em 2010, né? Eu tive um despertar, assim, pra mudar em relação ao foco, né? Em busca do que eu poderia ampliar meus horizontes financeiros, musicais. E isso, quanto mais associado, melhor, né? O que aconteceu? A gente montou uma banda chamada Fred Lee, em 2007, pra 2008. Que a gente se tornou uma das bandas que mais fizeram shows de rock pela cidade, pelo estado, pelo sul do Brasil. De hard rock, vivendo disso, né? Então, a gente tinha uma agenda no qual eu tinha perfil de venda. E aí eu consegui enxergar esse propósito meu, assim, também, de trabalho associado à música, né? De venda, de administração. Tu vendia os shows nessa época, então? Eu vendia os shows. Então, o que eu fazia? Eu ganhava 10% de comissão sobre os shows que eu vendia, mas a diferença... Já era particionado. A divisão pra cada um. Então, ali, opa. Então, assim, eu comecei a abrir minha mente pra isso. E a gente veio abrir alguns shows de bandas internacionais no período, de 2010, 2011, que eu conheci alguns músicos e um cara, principalmente, chamado Gary King, que é um baterista renomadíssimo, né? O cara é inglês. E ele veio... A gente interagiu, ficou muito amigo, né? E ele falou, cara, abre tua cabeça. Vamos gravar instrumental, investir no teu nome pessoal, na tua parte artística. Em vez de banda, vai no teu pessoal, né? Foi a primeira pessoa que me abriu isso. E o Facebook tava recém começando naquela época, né? E o Orkut tava morrendo, o Facebook vindo. E eu via que essa galera, assim, tava investindo nessa visibilidade, né? E artística. Marca própria, na verdade. Marca própria, exatamente. Sim, sim, sim. E aí, a primeira coisa que ele falou assim, cara, vem pra minha casa. Ele tem um home studio numa fazenda no sul da França. Vem pra minha casa. A gente grava umas músicas tuas instrumentais. Tu passa aqui uns 30 dias, sei lá, em imersão musical mesmo, na oficina. E a gente vai pra uma feira internacional que se chama Music Mess, na Alemanha. Isso era em 2011 e abriu de 2011. Eu falei, vou. Comecei com a minha esposa, passeio. E a gente decidiu, vai, vai, cara, vai, não sei o que. Cara, e aquilo ali foi o divisor de águas pra mim, assim, em relação à administração, marketing e música, né? Associar os três. Esse cara me abriu, assim, horrores, né? Assim, a cabeça. E a primeira coisa foi o nome pessoal. Eu falei assim, qual é a tua marca? Qual é o teu nome? Eu falei assim, ah, Guilherme. Sim. Mas, tá, mas Guilherme... Quantos Guilhermes tem no Brasil? Eu falei, cara, tem um monte. Aqui na rua, tu quer saber? É. Aqui na rua. Um saco de árvore aqui vai cair. É por isso que botaram o nome de Itaúã. Só tem ele no Brasil e três patajones. Índio, com o nome Itaúã, você vai encontrar um aqui. E aí ele me abriu isso aí, né, cara? Eu fui pra lá, a gente gravou, eu fiquei em Paris, tiramos um monte de foto com esse músico. Fui pro sul da França, gravamos quatro músicas instrumentais minhas. Eu voltei com um CD internacional, fui pra Mizuki Messi, conversei com o dono da Marcos, com os gerentes da Marcha, os gerentes da Gibson, os gerentes da Fender. Abriu, sabe? Voltou com gás. Voltou com gás, agora não tenho mais barriga. É, e material, desenvolvi o nome Guilherme Pereira, com uma logomarca. Tu fala outras línguas, Guilherme? Não. Cara, como é que tu conseguiu fazer essa conexão toda? Eu enrolo o inglês, né, cara? Enrolo assim, mas ele tava a todo momento junto comigo me assessorando, né? Sim, 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 foi legal. Isso, foi bem... Mas assim, eu me virei, deu pra se virar, tranquilo, eu também estudei um pouco antes de ir. Claro. E eu fiquei na casa do cara, não tinha outra língua lá, né? Sim, sim. Tinha um amigo que foi junto também, o Guto, ele participava também dessas reuniões e das conversas, ele me ajudava com ele. Mas eu acabei ficando 60 dias, né? Não foram 30, foram 60 dias praticamente. Caraca, muito legal. E, pô, foi muito legal, né, cara? Voltou fazendo croissant. Voltou com bigode aqui. Pior que eu voltei, cara. Minha mulher me olhou no aeroporto e falou, quem é tu? Com um lenço? Bigode gigante, assim, eu tava com um troço gigante, barba, diferente, não sei o que, cabeludo. 60 dias dá pra mudar legal, né? Mas alguém, então, assim, ou então, putz, pra ti foi isso aí, abriu pra ti, daí tu começou a monetizar e ver essa parte pessoal também. Mas hoje em dia, tu vê, assim, como o futuro promissor, uma linha que as pessoas poderiam seguir. Se fosse dar uma dica, ou alguém tá começando hoje, putz, vai, vai pra aqui. Vai pra aqui que é um jeito de tu, tipo, ir do jeito certo, sabe? O que que tu indicaria? A primeira coisa, assim, ó, é achar o teu som. E se encaixar naquilo dali. Porque, assim, muita gente tenta... A gente vê isso nas redes sociais, é mostrar o que não é. É isso. O Instagram veio pra isso. Cara... A gente fala muito sobre isso. Então, assim, ó, seja o máximo verdadeiro, né? O simples é mais, pra mim. Tudo bem. Ah, virtuoso. Tem milhões, assim, que ficam virtuosos em um ano, seis meses, um ano e nove meses, dois anos. Tá aí o feeling, o sentimento, a pegada. A capacidade ali, ó, o que que tu consegue mostrar de diferente hoje. Então, assim, achar o que que em ti é diferente e que pode ser uma forma legal de introdução do teu material, desenvolver uma característica própria, né? E porque vai estar sendo verdadeiro, né, cara? Eu acho que, assim, tudo que for verdadeiro, o máximo que for verdadeiro possível... Eu acho que até isso está muito relacionado também à questão do objetivo. Se é ganhar dinheiro, se é pegar mulher, por exemplo, cada um vai por algum motivo. E tem gente que vai pelo amor. Quem falou isso aí foi a Fernanda Multinegro, eu acho. Que se tu se afasta de uma coisa que tu gosta de verdade por um tempo, vamos supor, ela fala do teatro, né? Ela fala essa questão de se tu se afasta do tablado por um tempo e tu fica em casa, que tu não pode se aguentar de nervoso que fica porque tá longe, é porque daí tu é do negócio. Exatamente. E isso deve servir pra música, deve servir pra um monte de coisa, né? Então... Eu acho, assim, ó, que o... A principal característica do Guilherme, eu vejo, cara, assim, ó, ele tem a personalidade própria dele. Cara, o timbre dele, da guitarra dele, é inconfundível. Você pode ver aí quem entende de música. Cara, poucos guitarristas que eu conheço... Na verdade, assim, você é o único que eu conheço mesmo que tem aquele timbre redondo. Não, é o Guilherme que tá tocando ali. Tá ligado? Eu não preciso nem tá ouvindo, nem tá vendo pra ver se é você que tá em cima do palco. O cara que... Pô, até os outros guitarristas aí, até os que tocam comigo ali na banda e tal, não sei o quê. Se cada ensaio, vai tá com um som diferente saindo ali. Entendeu? Cada ensaio... É que é a busca pelo timbre, né? É, cara. Tem gente que fica uma vida inteira buscando timbres e timbres e acaba não encontrando. Eu tive a felicidade de trabalhar com algumas empresas nesse processo de 2010 pra cá. Sim. Eu tive objetivos traçados, né? Primeiramente era ter empresas parceiras. Tá aqui meu nome. Porque naquela época era assim, né? Não era só... O Facebook ainda era uma ferramenta, mas o principal eram os sites das empresas. A minha foto e o meu nome tinham que estar lá como artista daquela empresa. Esse era o meu objetivo principal quando eu voltei da Europa. Como é que tu conseguiu isso? Porque assim, que nem eu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou falar sempre da minha área, porque... Mas a tua, tu vai se aplicar, tu vai conseguir entender melhor. Mas se fosse eu, por exemplo, a gente quer... Eu fotografo com a Canon. A gente tá filmando em Canon, tá filmando... Se eu quisesse, por exemplo, que eu fosse um representado ou representar alguma marca e tal. Eu vou ser, afastinado. Porque assim, como a minha área atua, tem milhões de pessoas que gostariam também de estar lá. E a gente sabe que tem gente talentosa em... Putz, música tem um monte de gente talentosa, sem oportunidade e tal. Como é que tu acha que tu conseguiu... Claro que foi primeiro entrar em contato, contato ao trabalho, aquela coisa, história toda. Mas o que tu acha que foi o diferencial pra fechar essa marca? É isso que eu quero saber. Então, assim, a primeira coisa foi uma análise que eu fiz em relação às empresas de fora e às empresas nacionais. Acessibilidade. Isso pra mim foi tudo, assim. Foi o maior start que eu tive. Por quê? Porque lá na Europa eu voltei com vários contatos. Sim. Mas quando eu cheguei no Brasil, a minha acessibilidade com esses caras lá era por e-mail. Tudo bem, hoje ainda tem WhatsApp, tem não sei o quê, tem outras ferramentas. Mas esses caras lá de fora da Europa, dos Estados Unidos, que são as marcas... A central mesmo, né? A matriz. Isso, a matriz. Não a distribuidora, a central. É lá que eu tenho que tentar, não é aqui. Sim. Aí não tinha acesso, não tinha acesso. Os caras não estavam nem aí. Ah, primeira coisa, falava que era brasileiro. Chatinho, uma ressalva, assim, tá? Quem que tu é lá no Brasil? Qual é o artista nacional? Aí, assim, outra coisa. Aí eu comecei a focar em relação a isso. Falei, cara, eu não tô tendo acessibilidade, então eu vou ter que trazer pra cá. Qual é o meu foco aqui? A empresa nacional que mais tenha visibilidade no mercado e que tenha produto nas lojas. Qual que era na época? Era a Tajima. E ali tinham os melhores guitarristas do Brasil e até do mundo. A Danui, Kiko Loureiro, Cacau Santos, Roger... Esqueci o nome dele agora, o outro Roger Franco, acho que é. Enfim, e outros regionais, os endossers regionais, que não tinham esse nome nacional grande, mas eram auxiliadores da marca em cada região. Eu falei, cara, é aí que eu vou? Eu tenho que ter acesso a essas empresas. Por quê? Porque eu consigo ir lá, bater na porta da fábrica no Brasil. Sim, é pertinho, dá pra ir de qualquer forma. Ah, não me responderam? Beleza, vou chegar aí. Aí qual é a primeira forma de acessar isso aí? Nas feiras que aconteciam, nas feiras nacionais. Onde essas marcas vão pra expor os produtos, pros lojistas irem e pro cliente final... Teve algumas aqui em Floripa, né? Teve algumas agora, mas na época não tinha ainda. Só tinham essas nacionais em São Paulo, que era a Expo Music famosa. Então a gente ia nessa feira, eu fui nessa feira, consegui contato com três empresas e a Tajima eu não conseguia. Mas eu queria primeiro a Tajima. Ela era o meu foco, porque ela era a maior de todas, a que mais investia em marketing, a que mais tinha músicos bons, a que tinha maior visibilidade, porque ia... Sim, ia agregar teu nome, né? Ia juntar... Ia agregar meu nome. Eu, estando com ela, eu conseguiria entrar nas outras menores. E aí o que eu fiz? Eu conheci o diretor da Tajima, o Marcão, numa dessas feiras que eu fui. Peguei o contato dele, era numa festa, tava todo mundo mamado. E eu lá, sériozão, me liguei, sabendo o que eu tinha que fazer, né? Eu tô focado, o cara saiu de casa focado. Eu vou nem beber, que eu tô focado hoje. E os caras tinham visto eu tocar num palco, por isso que eles vieram falar comigo. Eu tinha tocado com a Fred Lee, e aí o Tarcísio da Solês me deu um cartão, o Marcão da Tajima me deu um cartão, e a Fuma me deu um cartão. Eu peguei os cartões dos caras. Tomei dois cafés, tô cheio de energia, vou pra cá. E eu falei, ó, eu vou ligar pra vocês. Eu disse, não, pode ligar, não sei o que, a gente se fala durante um ano aí, não sei o que. Liga amanhã, já vamos marcar. Deu cinco dias, eu liguei pra primeira, pra Solês. Eu falei, Tarcísio, olha, sou eu, sou o Guilherme, ah, eu lembro de ti, não sei o que. Mas a gente tá com o papo inicial de todas as empresas até hoje, tá, gente? É assim, nesse momento não estamos aceitando ninguém, investindo em outros negócios. Sempre vai ser assim, o não sempre vai vir primeiro. A não ser que você seja um cara que já esteja lá com milhões de visualizações, com milhões de seguidores. Não, a gente já tem, a gente gosta de se humilhar, né? Eu não gosto de falar do não. Eu nem falo o não, nunca falo pra mim o não. Eu falo assim, o sim eu já tenho. O que eu tenho que fazer é achar as ferramentas pra eu conseguir ele. Não, ah, já tem o não, que não sei o que. Não, já vou tá negativo pra chegar, não quero, eu não gosto assim. Então o que eu fiz? Liguei pro Marcão da Tajima e falei, ah, essa é a primeira. O Taciso já tava ali em contato, da Solês, cordas de guitarra, né? E o Marcão foi pro meu contato. Liguei pra ele e dele assim, pô, cara, não, gostamos aqui, não sei o que, mas, pô, a gente tinha que vir aqui um dia. Eu falei, eu vou aí em São Paulo. Eu falei assim, ah, é? Eu falei, é? Ah, então tá, não sei o que, a gente marca então. Eu falei, tá bom, quando? É. Não é assim, marca, me liga depois, sabe? Isso, eu acho muito legal, porque o cara tá tentando desviar. Ele, tu marca um dia, horário não, fala aí que eu vou tá aí. E aí marcamos, eu falei, cara, ele não acreditou que eu ia, eu acho, sabe? E eu bati lá, falei, tava lá naquele dia, naquele horário. Eu esperei, eu acho que umas, cara, uma hora, uma hora e meia pra ser atendido, assim. Sim, fui super bem atendido, né? O pessoal foi fantástico, assim, o Marcão me apresentou, tal, não sei o que, beleza, tal. Mas não fechamos, cara, no dia. Falei, beleza, tudo certo, vamos conversando. Porque ia ter uma feira seguinte, ali na semana seguinte. E aí, beleza. E uma outra vez, eu tive que ir a São Paulo pra tocar, pra fazer um show. Falei, cara, eu tô indo aí pra gente conversar de novo. Ah, mas não sei o que, tal, a gente ficou de conversar mais pra frente. Não, cara, vamos aí, cara, sem compromisso, eu vou te convencer, cara, que a gente tem que trabalhar junto. E aí, fui lá, e ele, assim, então tá, cara, já que tu veio de novo, tá aí com força, aí tentando buscar a gente, tem que ter o motivo, tal, vamos fazer. E aí, eu comprei meu primeiro instrumento, eu não ganhei. E tem uns patrocínios que são assim, compra a preço de custo, com desconto, mas o que eu queria, eu consegui. Tava lá no Facebook, minha foto, minha marca, minha logomarca, na páginas de... Sim, deles ali, com o Endorce. E aí, eu peguei aquilo dali e fiz um portfólio. Ah, sim. Sim, peguei aquilo dali, aí eu fui nas outras empresas. Aí, entrei na Furman, entrei na Maccabos. E quando a gente fecha a primeira também, eu acho que muda até... Porque a gente começa a pegar a manha do discurso também. Exatamente. De como falar com os caras, o que eles estão esperando e tal. Exatamente. E óbvio, né, uma marca grande puxa outras, né? E aí, foi a primeira. Ele tava com a maior, ele precisava dela pra ganhar as outras. Exatamente. Mas isso é legal, e foi muito parecido comigo também. Depois que a gente fechou a primeira marca, putz, pra fechar as outras foi muito mais fácil. Hoje em dia, quando a gente vai fechar, putz, tem um... Eu passo uma lista de marca legal que eu já trabalhei e tal. E daí é muito bacana. Exatamente. Mas que legal, cara. E daí tu acha, então, que esse seria um passo interessante. Então, a galera tá começando, primeiro, achar a sua identidade, achar o seu timbre, ou seja, como tu estipular. Mas daí já começar a criar um portfólio junto com as marcas, ou tentar já se aproximar de algumas marcas. Sim. Muita gente me chama no Instagram, muita, muita, muita gente mesmo, não é pouco. Perguntando, ah, eu quero ser endócia da Maicon. Hoje eu sou endócia da Maicon, eu tô há quatro anos, né, com a Maicon e saí da Tajima por questão contratual, por trabalhar com uma nova empresa. E essa empresa... Tem ascensão também, a Maicon. A Maicon hoje tá muito forte, né, a gente cresceu muito. Mas aí eu já vou adentrar em outro assunto, que é a parte administrativa, comercial, né, em relação à música, né, que é o que eu faço hoje de quatro anos pra cá. Em relação à parte da... O que a gente tá falando, desculpa, gente. E que foi o que salvou também na pandemia, né? Ah, tá em relação aos músicos. Isso, a galera começando e tal, como é que vai ser a carreira, a administração da carreira, no caso, né? Isso, o que eu falo pra eles é assim, eu falo assim, gente, eu posso até passar o contato pra vocês das empresas que eu trabalho. Não há problema em fazer isso e as empresas são abertas quanto a isso. Todas as que eu trabalho, as oito, hoje, são parceiras quanto a isso, né? Só que assim, o que é que tu vai chegar, o que é que você vai levar pra eles, né? Isso conta muito. Eu falo assim, cara, primeiramente, como é que tá o teu Instagram, tua rede social, né? A imagem pessoal. A tua imagem pessoal, né? Tudo é currículo, né? Tu não acha... Eu tenho um receio, assim, e isso pra mim não é brasileiro, eu acho que é da arte em si, porque as pessoas da arte, elas se voltam muito pra música, por exemplo, eu dou um exemplo da música, o cara se volta muito internamente, mas ele tem uma dificuldade de vender o seu trabalho. Eu sei porque eu tenho muitos amigos músicos, muitos caras talentosos, mas assim, tipo, cara, tu abre o Instagram do cara, putz, nada a ver, tu não consegue ver um músico ali pra começar. E às vezes, putz, a gente fala, pô, não é falta de oportunidade, o cara tá pecando no básico, né? É porque ele não tem esse perfil, tem muito músico que ele tem a arte tão forte... É, que ele não tem o perfil de... Que ele não tem esse perfil, eu conheço artistas hoje que se fossem levar essa parte comercial e administrativa com foco, como eles têm na música, os caras estariam voando. Outra, tava voando com as empresas, ganhando o salário dos caras. Então, assim, as empresas hoje, só um toque pro pessoal, assim, ó, as empresas hoje não contratam endosser se o endosser não der resultado de venda. Ponto. Esse é o ponto chave, assim, ó, qual é o resultado de venda que tu pode dar na tua região? Ah, mas eu não sou famoso nacional, beleza, a empresa aqui é regional. Ah, tu não tem no estado? Quais as cidades que tu mora perto? O que é que você pode influenciar? Sim, o quanto tu influencia... É por isso que eu acho que é a figura do influenciador. Hoje, na verdade, ela é mensurável, né? As marcas conseguem saber, putz, a partir do post, beleza, quanto que movimentou na região. Então, quanto mais organizada a empresa, putz, mais eles conseguem entender que nem todo mundo é influenciador, nem todo mundo pode, de fato, ajudar as vendas, né? Isso. Mas eu creio que, putz, a rede social é o start, então, no meu caso. É o start, né? Mas eu vou mais a fundo. Eu acho que o tete a tete, o olho no olho, é quanto mais ainda do que só a rede social. Eu acho que o seu destaque é esse, né? É, eu acho que assim, ó... Ele vai de cidade a cidade, cara. E nas lojas, qual a tua influência na loja da tua cidade? Começa pela ali, né? Vamos favorecer o que está mais próximo. Ah, aqui nós temos a Zanco nos ingleses, né? Eu moro nos ingleses, eu quero ser endórdia da Michael. Tá, então assim, qual a tua relação com a Zanco? Né? O que você pode ajudar na Zanco a favorecer a Michael lá dentro? Para que tenha venda direta lá dentro. Tá, ah, não, mas aí eles... Então, beleza, a gente vai montar workshops dentro da loja para favorecer a marca que eu quero ser endórdia. Beleza. Altas ferramentas, maior ainda. Aí sim, com esse material, montar o teu... Sim, a tua apresentação. Com a rede social, o teu portfólio. Animal, animal, animal. Então é isso aí, ó, favorece a loja física. Sabe o que acontece, eu acho? Tem uma questão aí que é bem importante, né? Muito do que fica pelo caminho fica exatamente na questão da falta de iniciativa e de, putz, dá muito mais trabalho ir nos lugares. Dá muito mais trabalho falar com isso. Dá muito mais trabalho fazer pessoalmente e montar uma coisa. É por isso que dizem que a rede social, no geral, ela dá certo a frequência mais importante, às vezes que é a qualidade até. A frequência do cara postar todo dia, de criar conteúdo, aquele tipo de coisa, ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam que seja. Não, vou criar conteúdo todo dia. Começa a criar, então. Começa a montar e começa a ir nos lugares para ver o trabalho que é. No início da carreira, eu me lembro que eu, quando eu trabalhava com fotografia, o que a gente precisa para um ensaio fotográfico, por exemplo? Produção de moda, o cabelo e maquiagem é modelo, né? Isso é o mínimo, o fotógrafo. Eu me lembro que eu pegava as produções de modas em lojas separadas. Então eu ia em seis, sete lojas, pegava a produção, fazia o ensaio, devolvia seis, sete lojas. Então o meu início de carreira foi super complexo exatamente por isso, porque, primeiro, fazer esse contato, a pessoa tem que acreditar em ti. Eu me lembro, tem um caso muito legal, inclusive, que foi um ensaio, uma vez que a gente for fazer, e eu peguei roupas caríssimas. É como se fosse pegar uma puta guitarra para te poder tocar. Tu se responsabiliza, então deixa um cheque calção lá e quando tu vai devolver, as pessoas conferem tudo e devolvem. E eu me lembro que num caso especial, a gente usou um sapato, se eu acho que for lá, e estragou o sapato embaixo. E eu no sapato, eu falei, mas não, não tem problema. Quanto que é o valor do sapato? Oito mil reais era o sapato. E daí eu falei, cara, impossível, né? Para mim, que estava começando e tal. Daí eu falei assim, então, manda para a fábrica, muda a sola, paga todo esse frete, essas coisas aí, e daí a gente pega o baile. A mulher, não, tem que comprar, tem que comprar. Ficou nessa aí. Cara, por uma intervenção divina, eu conheci a filha da dona da marca, e ela falou, não, deixa quieto, isso aí a gente resolve internamente. Mas eu digo assim, eu até acredito que foi essa conexão que eu queria fazer é a seguinte, essa dificuldade que eu tive no início, parece muito essa questão tua de, pô, tem que ir nos lugares, tem que dar a cara a tapa, falar com as marcas, fechar elas. E isso é um... Tu faz até hoje isso ainda. Faço até hoje. Hoje eu sou, além de músico, de shows, e músico patrocinado das marcas, eu represento elas comercialmente em Santa Catarina. Então tu vai rodando as lojas. Então eu também, na realidade eu sou tirador de pedido. Sim. Só que assim, antes disso eu sou endorcer. Sim. Então eu sou conhecido das lojas já de ter feito workshops no estado todo antes de ser representante. Ah, que legal. Então assim, muita coisa favoreceu pra esse lado, entendeu? Então é uma associação. Assim, ó, tudo foi confluindo também, né? Sim. Eu percebi em 2015, né, que só a música por si e o quanto que eu já tinha atingido com ela não era o suficiente pra me manter. E pra eu também almejar coisas melhores. Eu quero evoluir na vida, ganhar mais dinheiro e tal. Tu vê como a gente... Como isso é um paralelo legal à questão da música, né? Porque, putz, tu já é uma referência nacional. Até depois a gente vai falar sobre o Rock in Rio, sobre as tuas próximas fases aí, mas o quanto a música... Tu tem que trabalhar ela por um período grande, tem que trabalhar ela muito bem trabalhada, porque tu ainda faz essa segunda parte pra poder agregar, né? Mas já era, tipo, em qualquer outra situação, acredito, de repente em outros lugares, Anod, aí tu vai até me dizer, se de repente no exterior, Estados Unidos, Europa, seja o que for, se tu estivesse fazendo a mesma coisa, provavelmente tu estaria, né, ganhando muito mais, tipo, né, eu quero saber se no Brasil realmente a gente é menos valorizado ou se não tem, a paralela é muito similar em outros lugares, como é que funciona? Cara, eu costumo falar, assim, que a música, ela é bem cruel, a música por si própria, aqui no Brasil. Brasil, é. Aqui no Brasil, ela é bem cruel. Os cachês são baixos, o próprio músico não se valoriza, entendeu? Muito isso acontece. Se prostitui. É, exatamente. Não existe uma regulamentação para isso, a gente tinha um órgão que é uma pilantragem. Sim, é só para fazer carteirinha e pagar a anualdade. Só para fazer carteirinha, ganhar o dinheiro anual, eu tive a minha profissional, paguei em anos, não serviu de nada até hoje, não serviu para o INSS, não serviu para nada. Então, aí fica a repulsa. É curioso isso, né, cara, porque era para ter um sindicato forte, era para ter um conselho forte, na verdade, porque sindicato a gente sabe que é exatamente o que a gente não quer, mas um conselho forte que desse uma base salarial, que desse um mínimo. como a segurança, né, em relação às casas noturnas. Olha, o piso de vocês tem que ser esse musical, entrar num acordo, ó, cachê mínimo 600 reais, couver artístico tanto, isso aqui tanto, mas não existe isso. Então, assim, eu sei que todo mundo tem a sua necessidade, entendo completamente isso, né, cara, porque eu também já fiz isso, não estou me tirando desse meio, né, jamais, mas... Essa base regulamentadora é exatamente para isso, né, porque eu aceitei tocar por 50 reais e uma cerveja. Beleza, mas não deveria, né? E o cara que vive... Se tivesse uma base... o cara que vive disso jamais faria isso, de tocar por 50 e por uma cerveja. É, é isso. Então, esse que é o ponto. Mas, assim, eu tive esse período em que vi que a música não ia me dar um quê a mais, né? E aí eu fui buscar o além. O que eu poderia trazer para isso? Como eu já tinha essa... Essa veia comercial. Essa experiência, essa veia comercial, né? Eu fiz administração em 2011. Assim que eu voltei da Europa, né? Eu estava fazendo até. E aí concluí ali praticamente, né, o curso. Fiz em qual faculdade? Eu fiz ali... A distância, né? A distância. Isso. EAD? EAD, exatamente. Era EAD com na época. Devia estar começando, né, essa questão de EAD. Nessa época. Foi a primeira. É? Que doideira. Que loucura. E aí eu fiz o curso e tal. E aí eu já tinha essa veia administrativa junto comigo um pouco também, sabe? Eu tinha sempre um pouquinho isso. Foi onde eu... Em 2015 eu falei, cara, eu preciso... Eu já estava como endorser das empresas, tocando com banda daqui de Florianópolis, mas aquilo não era o suficiente, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer a mais. Eu tenho que pensar em alguma coisa. E aí veio o despertar de falar assim, cara, vou conversar com as empresas e vou ser um demonstrador de produtos. Porque eu ajudava nas lojas alguma coisa, via o que estava acontecendo ali e tal, mas eu não tinha um ganho em relação a isso, porque só ganhar um instrumento não era o suficiente para mim. Eu precisava a mais. Sim. E a música de Floripa estava caindo em relação ao rock, né? E a gente também estava com problema com essa banda ali, problema de personalidade, enfim, aquela coisa de nome de banda, né? E eu falei, cara, essa banda acabou e eu me vi sem nada. Falei, sem banda. Falei, bicho, eu tenho que correr atrás de alguma coisa. E aí eu liguei para as empresas e falei, olha, o que vocês acham de eu viajar o Brasil para vocês com os representantes de vocês, né? E eu tinha uma outra marca que eu estava trabalhando como endócia e eu virei gerente comercial deles, a Sérgio Rosar Captadores aqui de Floripa. Sim, sim, sim. E essa empresa queria fazer essas viagens, só que ela não tinha plenas condições de me pagar sozinho todo esse custeio. E ele falou, e o Sérgio veio falar com o cara, o que você acha de falar com as empresas que você endócia para eles custearem junto comigo essas viagens e você ganhar uma grana? E aí eu comecei a fazer isso. Todas as marcas se associaram e me pagavam para viajar para fazer o estado do Belém. Aí eu viajava com representantes. Fazia as lojas todas lá. Todas as lojas. Aí eu fiz São Paulo, eu fiz Centro-Oeste, fiz Rio Grande do Sul, fiz Paraná, fiz interior de São Paulo. Tu conseguia... Eu não sei se era possível. Ele conseguiu se reinventar, né? Não, não, mas eu quero saber. Tu conseguia nesse período, eu, por exemplo, eu fiz várias vezes que eu fechava um trabalho. Vou dar um exemplo, tá? Eu fechava um cliente para a Europa e daí eu fazia... Como eu sabia já com uma certa antecedência e tu deveria saber também onde fazer as viagens, tu não conseguia marcar alguns shows locais, não? Não tinha como, era muito difícil. É porque eu era sozinho, né? Eu não tinha ainda esse negócio de tocar com bandas da cidade. Sim, sim, sim. Porque eu ainda também não tinha uma ascensão nacional, assim, vamos falar, né? Sim, sim, sim. Mas eu digo porque a gente já está lá, né? Às vezes consegue fazer essa conexão, né? Depois eu consegui. Ah, então, é. Acabou porque eu associei mais uma coisa, né? Então, nesse período, eu viajei muito, né? Para todos os estados. Fiquei conhecido nas lojas, eu era amigo de vários lojistas do Brasil todo. E aí a gente teve uma crise ali de 2015, né, cara? Que foi uma das crises aí nacionais que a gente teve. E as empresas deram uma segurada durante um ano, né? E eu falei, opa, vou ter que me reinventar. E aí começou a aparecer a música de novo, né? E aí... Comecei a tocar de novo, fazer mais shows. Comecei a fazer mais shows. E com bandas aqui da cidade, né? A gente fez uma outra banda, tal. E nesse meio tempo, eu abri um show do Rodrigo Santos, que era baixista do Barão Vermelho, de Abelha, Lobão, Léo Jaime, João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Que baita nome esse, não vai dar nome. É. E ele... E eu abri um show de... João Penca aí? João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Adestrados. O cara fez sucesso pra caramba. Com esse nome, pelo menos, fica fácil de lembrar. Anos 80, ele era deles também, era Léo Jaime e tal. E aí a gente abriu um show desse cara, uma banda aqui de Floripa, eu abri um show do Rodrigo Santos e eu conheci o Fernando Magalhães, guitarrista do Barão Vermelho, que acompanhava o Rodrigo na carreira solo. Eram os Lenhadores. Rodrigo Santos e os Lenhadores. Exatamente. E aí aconteceu que eu fiquei amigo do Fernando Magalhães. Eu ajudei ele no palco ali a ligar a guitarra e tal, porque ele tava com dificuldade num pedal. Eu falei, eu uso meu equipamento, e os homens falaram em 2015. Foi no ano que eles tocaram a primeira vez ali. Foi praticamente, foi um ano antes isso. Foi 2014, mais ou menos, foi um ano antes. E aconteceu que eu fiquei amigo do Fernando Magalhães e o Fernando falou, cara, tu não quer fazer uns shows aí em Floripa, no estado e tal, e comigo? E aí tu toca guitarra e canta e eu vou e faço as guitarras, arrumo os músicos. Aí eu, opa, legal, tem uma... Uma esperança aí. Um outro negócio diferente. Porque daí é um artista nacional, né? É, sim. Até então você não tinha tocado com o Rodrigo? Não. Você tinha só... Tocado com o Fernando Magalhães e ficado amigo do Fernando. A gente ficou muito amigo, assim, hoje ele é o meu irmão mais velho, assim, o cara é um coração enorme, né, e muito amigo meu. O Fernando Magalhães, ele foi guitarrista do Gabriel Pensador no DVD daquela época. Foi guitarrista... Até hoje é guitarrista do Barão Vermelho, né? Barão desde 87, né? É uma carreira muito grande. E aí a gente... Eu conheci o Rodrigo Santos ali, né, cara? Eu dava canja nos shows do Rodrigo quando ele vinha pra cá. E eu tocava já com o Fernando em alguns shows que eu já tinha fechado aqui e tal. E essa parte comercial começando a tomar forma também, né? Deu ir nas lojas, com as empresas, durante a semana uma coisa e final de semana shows. Eu já tava com dois afazeres, né? E... Num certo momento eu fui... A gente fez um show aqui no aniversário do pai do... Do Tauã, o Júlio, né? Também, um grande amigão. E lá eu toquei um show inteiro com o Rodrigo Santos. Junto com o Fernando Magalhães. O Rodrigo assim, não, sobe e toca com a gente. Aproveita, vamos fazer duas guitarras no show, não sei o quê. Falei, pô, massa pra caramba. E aí a gente fez esse show junto. Foi a primeira vez, né? Em 2015. Em 2016, daí. Foi em 2016, se não me engano. Show lá? É, acho que foi. E, cara, e aí daí pra frente a história da minha vida mudou em relação à música, né? Que legal, cara. Eu tenho uma pergunta que eu acho que essa até recebi ela e nem tá aqui nas minhas listas, mas a gente recebeu porque abrimos pra perguntas, né? Tem uma questão que eu acho que ninguém entende. Quando tem uma... Quando tem um cachê, vamos supor, dá um exemplo generalizado, tá? A gente pega uma banda, a gente contrata ela por 10 mil reais, dá um exemplo, tá? Como é que funciona normalmente? Claro, a gente vai ter primeiro a divisão de quem fechou o show. E daí eu quero saber como é que é dividido isso entre a banda, porque a gente tem hold, a gente tem, às vezes, palco. Quero saber como é que, num geral, funciona isso pra pessoa entender. Porque, assim, todo mundo pensa, pô, é músico, ganha um cachê alto, tá milionário. Mas a gente sabe que tem, agora, quando teve essa crise, principalmente essa da pandemia, vários sertanejos que eram tidos como ricos, teve uma grande crise, se uniram, que eram grupos e tal, porque vários deles que tem um custo de vida super alto tiveram que dar um downgrade, né? E voltar pra realidade. Por quê? Porque a gente sabe que o que sobra no final é menos do que as pessoas imaginam, né? Fechou um cachê de 10 mil, beleza, mas quanto sobrou no final pra mim? Então eu quero entender como é que funciona de praxe aí, hoje em dia, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo de caixa de 10 mil reais. Como é que funciona a mente numa banda e como é que divide isso? Em relação a... São dois casos, né? Que acontecem. Tem o show, tem a forma que é quando é um artista só e ele contrata outros músicos, né? Então é um artista com músicos e backline, produção e tudo isso aqui embaixo. E o outro que são... É uma banda que são cinco sócios, por exemplo. Sim, que toda banda tem uma porcentagem em teoria igual. Um exemplo seria tipo o Lulu Santos. É, o Lulu Santos. É o nome. Lulu Santos e Barão Vermelho, vamos falar. O Lulu Santos, ele tem logo o seu cachê que deve ser em torno de 100 mil reais, né? Ele tem os músicos contratados que ele paga ou por show ou mensal. Sim. Roberto Carlos, por exemplo, paga a carteira assinada mensal. Sim. A Chitãozinho e o Chororó paga a carteira mensal. Então é diferente o tanto de shows que faça o artista para os músicos que vão tocar no backline. Entendi. Por exemplo, tem cara que faz três shows no dia, um Luan Santana, um maluco, faz três shows no dia às vezes. Deve ter uma banda já esperando ele. Então tem banda... Às vezes eles têm... Quer dizer, tem mais de uma banda, né? Tem mais de uma banda. Tem uma banda já meio que esperando. Eu vi que tem essa questão até de ter já uma... Aqueles que tem palco, né? Já vai montando em outra cidade. Exatamente. Então assim... Será que ele não deve ter um sósia dele, um couro? Deve ter já. Não deve ter dois clones. Um quingo que nem aquele homem. Mas o cara tá aqui e tá lá, pô. Ganhou tanto dinheiro que dá pra comprar um clone já. E aí o que acontece? Esses músicos contratados, obviamente, eles ganham muito, 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 muito menos do que o artista, óbvio. Sim. Então essa relação ela é bem diferente. Existe um piso, né? Normalmente de mil a mil e oitocentos reais por show pra esses músicos de artista nacional em relação a artistas grandes como o Lulo Santos que ele comentou. Vamos falar o sertanejo Luan Santana que vai muito além disso. Sim, sim. Então assim, aí tem o piso de cachê por show ou o salário. O músico, quando entra contratado, ele escolhe. Não, eu quero ser assalariado ou também... Ele quer mais estabilidade ou ele quer entrar no risco. É mais fácil pra produção do show pagar um salário independente de quantos shows faça. Porque se tiver dois shows no dia e eu ganhar mil e oitocentos por dia por show... Já cai pra novecentos. Não. Sim, sim, não. Mas eu digo que cai pra... Ah, sim. Ah, não. Se for contratado. Aí já é três... Sim, sim, sim. Três e seiscentos. Sim, sim. Se for pagar mensal, eu digo... Então mais vale fechar tipo vinte mil por mês por músico, por exemplo, pra esses caras contratados do que pagar diário. E às vezes até pra quem procura na estabilidade financeira essa questão de ter uma carteira assinada às vezes é pô, beleza. Vou tocar duzentos shows mas eu vou ganhar vinte mil por mês. Isso. Né? A banda já é diferente. Mas e tem... Entra um cachê de cem mil reais tira-se a parte de produção que deve ser em torno de quatorze a quinze por cento de dez a quinze por cento a parte é... Roads que são os caras que carregam que montam que cada um tem o seu cachê tudo entra no montante geral de produção. Pagou-se a produção o que sobra da banda divide em cinco. Divide em cinco ou o vocalista ganha mais? Não. Normalmente não ganha mais. Divide todo mundo. todo mundo igual. Quando isso acontece o cara já sai da banda. Entendi. A não ser o Chorão, né? O Chorão ali... Mas tinha pouca briga. Ele tava tranquilo. Não, não, não. Ali não tinha nada. Ali pelo menos... Tá bem leve o negócio. Ali pelo menos ele falava que era dono da banda então ele trocava todo mundo. Cara, mas acontece... E rola muito essas brigas internas? Como é que funciona? Um pouquinho de... Como é que chama? De ego? Imagina assim, ó. Cinco cabeças pensantes viajando juntos. Cada um com uma personalidade mais forte que a outra. Sim. Ego nas alturas. Cara, não tem como. Quanto maior a banda mais o ego individual, tu diz? Sempre tem, cara. Não é só ego. Não falo que seja ego, sabe? Mas são personalidades fortes mesmo. Então, assim, o cara que compõe, por exemplo, uma música igual... Que país é esse? Porra, não tem como não ser um crânio, né? Um cara que compõe o Pais e Filhos, um crânio de Renato Russo. Cara, o cara tinha uma personalidade muito forte. Vamos falar de Marcelo Nova. Três vezes maior, assim, porque, cara, as letras do cara são fantásticas, assim, fortes pra caramba. e quer dizer a relação dele com a personalidade dele também, essas gravações. Então, assim, cara, não tem como não... Você imagina, então, o Titãs, né? Aí são sete, né? Titãs. Compositores. Sete compositores. Eu até lembro que eu fui no show do Nando Reis, voz de violão, que ele fez. E aí ele... Ele tava quase saindo ali na época do acústico do Titãs, né? E aí, quando ele fez a música Cegos e Castelos, né? A banda inteira ficou de cara com ele, porque achava que ele tinha feito aquela música pra dar um toque pra eles ali, entendeu? Pra ficar ligado. Ó, não fica ligado. Vai saber, né? Depois, só vamos saber isso um dia. Não, ele falou que não foi, que não tem nada a ver, né? Entendi. Mas logo depois ele teve o desligamento da... Nando Reis compôs pra Cássia Heller. Ah, sim. Não, Arnaldo Antunes também, foda pra caralho. Arnaldo Antunes, você falou, quero uma música até as três da tarde? Pinheira, um pedaço de... O cara já vem, o cara tem muita inspiração. Gui, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Essa questão de... Eu queria saber, primeiro, se tu já tocou com o teu ídolo nacional, quem é essa pessoa? e se tu já teve a oportunidade ou com quem tu gostaria de tocar que ainda não tocou nacional. Depois a gente fala de internacional, tá? Legal. Então, o meu objetivo, assim, sempre foi Barão Vermelho, cara. O Barão Vermelho sempre teve muita presença na minha vida, né? E eu sempre tive esse sonho de tocar com os caras. Sim. De subir no palco e tocar, sei lá, um Pense Dance. Eu pensava assim quando era criança, sabe? Sim. Que é uma música fantástica, assim, um riff de guitarra muito legal. E... Isso acabou acontecendo nessa canja que eu dei com o Rodrigo Santos uma vez, lá no Tauã, com o Fernando Magalhães no palco, com o Cadu Menezes na Batera. Que legal. Acabou acontecendo nesse dia, né? Dali pra frente, eu também tenho o sonho de tocar com o Frejá, porém, eu não tive a oportunidade ainda. Eu conheci ele esse nosso semana passado. Eu vi até, a gente viu as fotos. Em Belo Horizonte, né? A gente acabou se cruzando, tava viajando com o Rodrigo Santos. Sim. E a gente se cruzou e conheci ele, assim, rapidamente, batemos um papo. Não deu tempo pra nada. Mas mais o Fernando Magalhães. Ele era o meu grande sonho, assim, de conhecer e de ter, porque eu acho que ele contribuiu muito pros guitarristas do Brasil com solos do Poeta Está Vivo, riffs e solos do disco Carne Crua, que são fantásticos, Música Meus Bons Amigos. E acabou acontecendo isso nesse show no Julho de Davi, no aniversário de Julho, né? Que oportunidade. Na verdade, essa questão, eu não sei se tem muita gente que faz isso, mas o Julho tem essa mania, do aniversário dele, ser realmente juntar uma galera muito boa e juntar entre si. Ele até tem um projeto que ele tá tocando pra frente, o Gustavo deve saber melhor, ele até deu uma introduzida pra gente, mas ele tem o interesse de fazer isso no espaço. O Julho de Davi, ele quer fazer isso com mais frequência, ele quer fazer uma coisa mais cinematográfica, a gente vai filmar, fazer um clipe mesmo juntando essa galera, né? Então, isso é uma coisa, um projeto que vem pra frente. O Julho favoreceu muito a gente com isso, né? Eu toco no aniversário do Julho, já tem, acho que sete anos, mais ou menos, sete, oito anos, o primeiro foi assim... Foi em 2015. Embaixo de chuva na frente da piscina e a gente começou e depois foi o próximo que foi assim, foi em 2016 com o Rodrigo Santos. Porque o primeiro foi aquela lona que a gente fez, né? Verdade. Do lado da piscina com a Mr. Joker. Não, aquela vez foi uma confraternização do escritório. Ah, eu pensei que era aniversário. É. Ah, não, então, mas foi o primeiro encontro nosso, né? Legal. E que tu não tocou ainda, Gui, que tu fala assim... Não digo nem... Frejar. Frejar, nacional Frejar. Frejar pra mim seria assim, eu acho que a maior consolidação, assim, de ter tocado com um cara, assim... E internacional. Ele já tocou com o Sérgio Brito, do Titã. Sim. Já fez show. Já fez show com o Sérgio Brito. Quem mais? Hoje eu acompanho o Maurício Gasperini, como que tá... Maurício Gasperini, finalista do The Voice agora. Finalista do The Voice Mais. Tá destruindo, tá destruindo. Tocou até no último... Ele tava lá no último, não tava? No último. Tava no último. Sim, foi o segundo artista. Que loucura. Foi bem legal. E internacional, quem que tu fala assim... Putz, esse é... não deve deixar de sonhar nunca, né? Não, mas não é nem questão de deixar... A Whitesnake pra mim é o meu... Whitesnake. Entendi, Purple ou Whitesnake, né? É o meu... É o must. São as bandas assim mais... Steve Moss, pra mim, um monstro da guitarra que toca... Cara, e eu... E assim, ó, é legal saber que eu faço parte dessa ida dele pro Rock in Rio. Não é. Então agora os próximos... Isso é um assunto que a gente tem que falar. Vamos pegar, né? Vamos pegar e começar a cobrar um cachê em cima disso também. Não, estamos... É 15% ele falando nisso. É bom que a gente abrarte daí. Vocês não fazem ideia o que tem de gente pedindo credencial pra mim. Ah, é? Eu imagino. Cara, eu faço tudo. Lá eu sou o Rode, eu não sei o que, aviso o Rodrigo, que não sei o que. Cara, eu não tô conseguindo nem pra minha esposa. É, imagino. Aviso o Rodrigão. Já é, tipo, já vira amigo na hora. Eu... Eu... Talvez dê, tá, Silvio? Vai dar certo. Não, e assim, ó, cara, eu tenho uma imagem agora do... Em janeiro, né? Quando ele tocou novamente com o Rodrigo. E eu já tinha falado pro Rodrigo, eu falei assim, ó, Rodrigo, você tem que dar uma mudada nesse seu repertório, porque ele toca lá com a gente, né? Às vezes ele vai no meu aniversário, no aniversário do meu pai, ele toca. Ah, já foi uns 5, 6 shows. É, 5, 6 shows. E eu falei assim pra ele, cara, você tem que mudar. Eu falei, cara, conversa com o Rodrigo. Ele falou, não, não vou falar com o cara, não. Então eu vou mandar, mandei. Falei, cara, ô, acho que você tem que mudar um pouco o repertório e tal, tá meio que manjado ali o show e tal. E o bicho, não. Foi o mesmo show, né? Fez igualzinho. Mas não, cara, foi um dos melhores shows que eles já fizeram ali, se não o melhor que já rolou ali. E quando ele falou pra você, porque em novembro ele tinha falado, né? Lá no teu aniversário. Ele tinha dado um toque que você ia pro Rock in Rio. Ah, foi muito louco essa história. Só que... Ele anunciou no palco, tem isso aí, né? O dia que tá anunciando. Não, não, mas no aniversário, no meu aniversário, ele falou assim, ó. Ah, vou talvez chamar o... Né? Ou ele confirmou, não lembro se ele confirmou. Não, ele confirmou lá. Ele confirmou. E só sei que esse aqui depois ficava... Cara, você viu, velho? Você viu? Cara, ele vai me levar no Rock in Rio, né? Agora, dessa vez, esse cara aqui tem que tirar o chapéu, porque ele tocou em dois dias de festa. Ele fez... O show do Rodrigo já era o quinto? Já era o quinto. Quinto show que esse cara tava tocando em dois dias. E os dedos, rapaz? Tá? Como que aguenta? Não, e ali também é a prova, né? Foram quatro shows na noite anterior. Quatro shows na noite anterior. E um no outro. Um no outro. Que loucura, cara. Não, o dedo dele já devia estar sangrando. Cara, ele tava. A hora que o... Que o... Que o Rodrigo falou pra ele, cara. Primeiro que aquele show tava um nível, assim, de profissionalismo, assim. Foi muito foda, assim. Foi muito foda. E outro. O timbre da... Volto a falar. O timbre da guitarra dele é único. Então, assim, qualquer show ele pode estar tocando até com a Ivete Sangalo. Você vai saber que é o Gui que tá na guitarra porque você... Sim, botou uma personalidade. Ele tem identidade. Animo Negócio. Entendeu? E, assim, quando o Rodrigo falou pra ele, cara, e olhou pra ele... Cara, eu... Eu olhei pra você e falei assim, cara, olha só, velho. Virou uma... Virou uma criança. Não, senhor, não. Assim, ó. Parecia uma criança olhando pro seu ídolo ao lado. e, assim, ó. Parece empurra. Ganhou um doce. Consegui. Consegui. Tá ligado? Cheguei, né? Cheguei. Cheguei. Eu olhei pra você, assim, ó. Cara, o bicho tava, assim... Estasiado. 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 Mas deixa eu te falar. E chegar no Rock in Rio... É porque as pessoas... As pessoas não sabem, de repente, a dimensão que é o Rock in Rio, ou o tamanho. Tem gente que não entende, mas é... Eu acredito que seja o maior festival do mundo. É o maior festival de rock do mundo. Desde o 84, né? Então, de repente, não tenha, mas é como ser convidado pra participar de uma Olimpíada. É como ser convidado pra ir no Oscar. É como... As pessoas não entendem, eu acho, a dimensão que é isso tudo, né? É uma cidade, né? Não tem como chegar mais longe que isso. Só se fosse realmente fazer, sei lá. Claro. Eu acho que, assim, o ápice de qualquer carreira, né? Eu demorei a absorver isso, né? Porque ele foi feito em partes, esse convite, né? Primeiramente, começou quando ele me chamou pra trocar com ele, que o Fernando Magalhães não poderia mais. Foi num show do Barão Vermelho, no Camarim do Barão. O Rodrigo me chamou num canto, assim, né? Eu não entendi muito bem. Falei, vamos lá. Aí fui lá no cantinho com ele, ele falou no meu ouvido, assim, quer tocar guitarra comigo? Foi aquele show que a gente tava? Isso. Que a gente conseguiu o camarim, lembra? Sim, sim. A gente conseguiu os camarins pra gente ficar lá, tal. E naquele show do P12. Foi o último show com o Barão Vermelho. E ele falou assim, eu tô saindo hoje do Barão e vou ficar somente com a minha carreira solo e quero saber se tu pode tocar guitarra comigo. Daí eu falei, assim, minha mulher tava lá, né, assim, olhando pra mim o que você queria comigo, né? Ficou curiosa. Aí eu falei, claro, cara, pô, tô dentro, não sei o quê, apertamos a mão, tal. E dali pra frente foi namoro, né, cara? A gente volta a falar, eu nunca fiz somente aquilo que me pediram pra fazer. Eu sempre fiz além. Entendeu? Eu ia buscar o cara no aeroporto, levar o cara no aeroporto. Se precisassem não dormir num dia pra tocar no outro, eu não dormia. Entendeu? Eu fiz o máximo que eu podia e um pouco mais. Entendeu? Nunca fiz só o que me pediam. Senão eu não estaria aqui hoje contigo, não estaria tocando com o Rodrigo Santos e não estaria no Rock in Rio. Isso aí. Entendeu? Então assim, há muita força, muita perseverança, acreditar pra caramba e tendo fé, né, cara, de que as coisas acontecem quando eu tomo as ações corretas. Então, depois desse dia, a gente começou a tocar junto nos shows aqui no sul do Brasil. Eu comecei a fechar mais shows pra ele, pra ter mais força nessa parceria. E a gente tá junto há... Vai fazer cinco anos agora, esse ano, no Rock in Rio, se não me engano, vão ser cinco anos que a gente tá junto. E em novembro do ano passado, a gente voltou a tocar. Foi o primeiro ano, foi o primeiro show dele que ele voltou a tocar, foi um voz e violão em Joinville. Né? E ele veio cheio de máscara, aquele negócio, a gente nem sabia como é que ia ser em aeroporto e... Porque foi os primeiros shows começaram a acontecer em setembro do ano passado no Brasil. Mas ele só foi pra rua em novembro. Nesse show, em Joinville, que a gente fez violão e voz. Dois violões e voz. E no sábado, iríamos tocar no John Bull. E aí, cara, nesse dia, a gente tocou, foi um show legal pra caramba, assim, ele falou, cara, que timbre de violão, que nunca vi isso aqui, que tu fez, que não sei o quê. Né? Uns negócios diferentes, eu uso uns efeitos diferentes no violão mesmo. Fica uma timbragem louca, né? E aí acabou o show e eu vindo embora, a gente acabou... Ele assim, pô, tu se importa de a gente voltar pra Floripa? Eu falei assim, claro que não, cara. Eu vou dormir lá em Floripa. Eu dormi em casa, deixei ele... Pô, cheguei em casa às sete horas da manhã, sei lá. E aí, na volta, eu conversando comigo, assim, né, cara, ele tinha falado pra mim no dia anterior que tava indo pro Rock in Rio, que tava praticamente fechado, né? Só não tinham datas ainda, não tinha anúncio. E aí, ele falou... Eu falando pra mim dentro do carro, né? Falei assim, porra, né, Deus? Eu acho que pra concretizar essa nossa trajetória musical aí, pô, ele podia me chamar pra ir pro Rock in Rio, né, cara? Eu podia ir lá, né, velho? Cara, eu não tô brincando, passaram-se dez minutos na BR-101 e esse cara me fala assim, Gui, tu tá afim de tocar no Rock in Rio comigo? Não, não, tô de boa, hoje eu tenho feira pra fazer essa semana. É, não, acho que não... Não vai rolar. Eu vou pensar, posso pensar. Eu vou pensar, tá. Que loucura, né? Cara, e fui assim, eu não tenho... Então, aconteceu assim, realmente, sabe? Mentalizei, meditei com Deus ali. Lei da atração, então. Foi, foi impressionante. E aí rolou, né, cara, dali pra frente. Ele falou assim, ó, só que assim, ainda tô vendo os negócios aí, quantos guitarristas vão, não sei o quê, não sei o quê, não anuncia, não fala pra ninguém, até porque eu não posso publicar até o Rock in Rio publicar a primeira vez. Sim. E aí eu fiquei quieto, né, cara? Eu falei, cara, e agora? Fala pra mim, não falo. Daí eu falei, não, falei pra si, olha, se o Rodrigo me convidou, ela chorou um monte, a gente chorou junto, assim, foi emocionante pra caramba, né? E aí dali pra frente a gente fez um outro show que foi no aniversário do Tauã. E aí eu não tinha ainda, falava assim, cara, eu não vou querer tomar o controle dessa situação, deixa acontecer de novo, porque aconteceu assim, então vai acontecer de novo. Se for pra ser, será. E aí a gente tava tocando no palco, ele no intervalo, vou tocar no Rock in Rio, que não sei o quê, e aqui está, né, o meu parceiro Guilherme que vai me acompanhar, confirmado, representante de Santa Catarina, tá, porra, foi fantástico. Que animal, né, cara? E deixa eu te falar, que dia tu vai tocar, virar pra galera. Então, a gente vai fazer a apresentação no dia 8 de setembro, se não me engano, às 19 horas. 8 de setembro é o quê? Sexta, quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. Quinta-feira. É feriado, né, que é dia 7. No dia 8 é dia quinta-feira, então a gente toca no palco Rock District, que é onde são as atrações nacionais, né? Sim. E é um palco que fica de lado pro palco mundo na entrada do acesso, né? Que legal, cara. É um show pra, em média, de 45 mil pessoas. Que loucura. É o palco lateral, 45 mil pessoas. É, na verdade, lá, se eu não me engano, tem mais de 10, 11 palcos, né? É, tem o palco, existe. Tem o palco desse... É, é o mundo... O mundo e o Sunset pro outro lado. O mundo, o Sunset e o Street que são os principais ali, tirando o do... O do de eletrônica, que daí já pega a galera... Que animal, que animal. E é no dia que toca o Guns N' Roses, né? É no dia do Guns. No dia do Guns. A abertura do Guns. O Gui, a gente já tá finalizando, já estamos finalizando a entrevista. Eu queria primeiro que a gente faça uma pergunta que a gente vai começar a usar ela já de padrão. Que é a questão de como tu gostaria de ser lembrado pelas pessoas, pela tua carreira ou pelo... Ou Gui, pessoa, como gostaria de ser lembrado pelos outros? Queria que tu... Desse a tua versão disso. Eu acho que é uma coisa pra pensar, obviamente, mas é uma frase de impacto que a gente quer levar aí pra entender como é que funciona o interior de cada pessoa e como é que funciona pra ti. Ah, legal. Cara, eu acho que assim, eu não creio, hoje é a minha concepção de vida, eu não creio poder receber alguma coisa sem dar mais de mim. Então, assim, em tudo que eu fizer e que eu faço hoje, o máximo que eu puder servir ao próximo, seja na música, no meu trabalho, na loja, na minha parte também de vida pessoal, de consciência que eu vivo hoje, servir o máximo que eu puder ao próximo, me doar o máximo que eu puder, que aí eu vou ter o meu retorno. O meu retorno, ele é espiritual, ele não é financeiro. Se eu estiver bem espiritualmente, o resto todo vai fluir. Já está fluindo, não tem como fluir mais que isso. está no pico agora, com certeza. O Gui, deixa eu pedir para ti, por favor, se puder passar as suas redes sociais para a galera seguir, conhecer e acompanhar o trabalho, contratar shows e tal, como é que funciona, como é que te encontra? Legal. Então, assim, além de eu estar nos sites das empresas, as empresas que são as minhas parceiras, a Michael, a Furman, o Solês, a Meteoro, a AVS, são as empresas participantes dessa minha parte musical e jornada também administrativa. Eu sou um representante. A minha rede social é Guilherme Pereira Music, de música, music em inglês. E na parte de Instagram, minha parte de Facebook é Guilherme Pereira Guitar. Beleza? Maravilha. E tu quer deixar algum telefone também, alguma coisa? Ou já encontra no próprio Instagram? Já encontra? Acho que no Instagram. Já encontra, animal. Guilherme Pereira Music, ali já tem tudo. Cara, para mim, foi um prazer, eu desconheço essa parte de música. Mandar um abraço para... hoje você consegue contratar o Gui, também nas bandas que ele participa, né? Aqui de Florianópolis, a banda Snake Sun, é uma banda de hard rock aqui de Floripa, que os músicos que compõem ela são o Baba Júnior e o Rodrigo Gnomo Matos, vocalista e baixista do rock Camerata. Para mim, um dos melhores vocais aqui... Ah, sem dúvida. O Gnomo eu falo do Brasil, né? Não, a Snake Sun é uma das melhores bandas na história. Ali é sacanagem, ali é pedreiro. Ali é sacanagem. E agora a gente está com um novo músico que é o Narciso na bateria, que é fantástico, né, cara, das Avagens aí, de outros projetos. Eu também tenho o Comparsas do Barão, que é um rock trio, que é onde eu canto. Ali eu gasto a minha vontade de cantar, porque eu não canto ninguém. Não sabia que tu cantava também, que é novidade para mim. Cara, eu sou um baita de um ator, né, cantando. Então ali eu canto para gastar essa minha vontade de ser cantor. Tomara Deus que o Itaú nunca tenha essa vontade, porque eu já vi ele cantando. Jesus! Parece uma hiena nascendo. Não, mas pode ser um... Eu posso ser funkeiro, cara. Ah, então. Qualquer um vira funkeiro. E tem também um artista que eu acompanho agora de dois anos para cá, que é o Maurício Gasperini, ex-vocalista da Rádio Taxi, finalista agora do The Voice Mais. Tá muito... E um cara que é um irmão, assim, pessoal. Vocês não fazem ideia da amizade que a gente tem também, cara. A gente tem essas eu tenho essa conexão com os caras, assim, sabe, que eles veem, que aqui eles têm o Maurício costumam me chamar de fiel escudeiro, né? Que aqui ele sabe que tem uma retaguarda forte e que eu estou com um brandão para cima. Mas, então, sem dúvida, foi um prazerasso para mim. Como eu estava dizendo, é uma área que eu desconheço o Itaú, é o cara da música aqui. Então, putz, acabamos tirando um monte de dúvida e tenho certeza que a gente tirou dúvida de um monte de gente que tem curiosidade de saber como é que funciona essa carreira, como começar. Então, putz, salvou com certeza uma galera aí e foi um prazerasso. Tenho certeza que tu vai destruir lá no Rock in Rio e ficar só mandando boas energias. Então vai estar lá por perto. Vai ser um showzaço. Eu vou ficar daqui de longe, vou assistir na TV e vou torcer por vocês. Vai ser um show muito legal. A gente vai fazer o show Simplesmente Barão. A produção do Rock in Rio pediu para a gente fazer um show somente de Barão Vermelho, um especial Barão Vermelho. Vão ter três guitarristas, tecladistas, a banda vai ser fantástica. E vocês vão ensaiar uns dias antes ou não? A gente vai estar ensaiando nos dias seis, no dia do meu aniversário, dois dias antes. Dia seis e sete. É um presentão já, né? Já vai. Melhor impossível. Não, vocês vão ter que fazer uma mega produção lá, cara. Vai. Vai ser muito legal. Se quiser arrumar ingresso para todo mundo da Hub. Não, já estou contando com isso. Já estava até contando. Já ia bater agora aqui meus dados aqui. Está difícil até para a mulher, né? Para a mulher está difícil, mas a gente vai dar um jeito. Galera, quero agradecer pelo convite, primeiramente. Dizer que eu sou muito grato por poder estar aqui, né? Compartilhando desse processo de início, né? Desse Hub Social Floripa, do Pé na Areia, né? O podcast aqui de vocês, né? Podem contar comigo para quantas vezes vocês precisarem de trocar experiências. Eu acho que vale muito a gente ir na volta depois do show para também contar da experiência, como é que foi. Isso, claro, claro. Sem dúvida. com imagens, né? Com imagens, justo. Com imagens. A gente pode também trazer esses artistas quando vierem tocar para cá. A gente vem junto, participa, eu e eles. Com certeza. Já está feito o convite. Está feito o convite. Coisa linda aqui. Obrigado, tá? Valeu, Thiago. Valeu, Tauã. Valeu, valeu. Valeu, Hub Social. Coisa linda. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.